Música Levi Basílio é autor do livro Estradas das Poesias, lançado com a lei de incentivo Chico Prego, do município da Serra. Além de poeta, Basílio também é artista plástico e foi um dos fundadores da Associação dos Artistas Plásticos da Serra. Olá! Está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Nosso bate-papo de hoje é com o poeta e artista plástico Levi Basílio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço por estar aqui nesse programa, que é um programa que é a base sólida da nossa cultura capixaba. Bom, vou começar conversando com o senhor sobre o seu livro, que se chama Estradas da Poesia, das Poesias. Vou começar perguntando para o senhor como foi a produção desse livro, como que surgiu a ideia de escrever esse livro. A ideia é que você vai fazendo uma poesia, outra poesia, e você já vê uma quantidade que dá para fazer um livro, né? Aí, mas o livro é muito caro para se fazer, e fui procurando os locais onde poderia ser patrocinado, e aconteceu, então, eu ser beneficiado pela lei Chico Prego. E as poesias do seu livro, elas seguem alguma sequência lógica, têm algum tema em comum? Falam sobre o que no geral? As poesias aqui vêm em primeiro lugar, né? O amor que está presente em todas as poesias, e depois vêm também do lado social, que a gente tem que se preocupar com o lado social, e também para o outro lado, que é a juventude, o caminho que a juventude está tomando. E inspiração para escrever todas essas poesias, para formar uma obra, de onde vem? Como é a sua produção literária mesmo, de o senhor sentar e escrever uma poesia? Como funciona isso na prática? A poesia nasce assim, se você está andando numa rua, ou está em qualquer outro local, aí você não sabe como explicar, vem na sua mente algo referente à poesia. Então você começa a escrever e ali nasce uma poesia. E minha curiosidade é como foi escolher esses poemas para formar uma obra. Deve ser difícil você escolher um, descartar outros. Como que o senhor fez essa seleção? A poesia, quando ela nasce, é naquele sentido que ela vem dizer o que você está pensando referente a essa poesia, aí depois ela fica um pouco no caderno, nas páginas, ou até em um rascunho onde você começou essa poesia, e ela vai se modificando. Mas nunca perde o sentido daquele momento que você pensou sobre essa poesia que você vai fazer. E quando o senhor decidiu juntar os seus poemas para fazer uma obra, o senhor chegou a pedir opinião de alguém para essa seleção? Ou o senhor prefere deixar isso em segredo? Foi um segredo para os seus leitores depois verem? Ou o senhor precisou de alguém que desse uma opinião de ah, eu acho que essa é legal para entrar na obra, essa não é? Como foi isso? Geralmente assim, que as pessoas que gostam de poesias, e sempre também são poetas, a gente escreve uma poesia e pede a opinião para eles, ah, você gostou dessa? tal, aí geralmente a pessoa fala, não, essa aqui não está legal, tal, porque você deveria falar assim, falar assim. Aí era princípio, né? Aí o que que era? Aí eu saía das minhas coordenadas poéticas, né? Aí, agora, atualmente, eu estou evitando falar isso, não por orgulho, é porque o poeta tem que se expressar realmente aquilo que vem da sua mente, dos seus próprios sentimentos. Porque se você mostrar uma poesia antes de editar um livro, ou guardar nas recordações, aí a pessoa pode modificar seus pensamentos. E o poeta tem que ser realmente, é, ficar com aquilo que saiu da sua mente, né? Sem ser modulado. O senhor acha que isso pode, de repente, interferir no poema, na obra artística? É, realmente, né? Porque dentro de uma poesia, se você diz uma poesia para uma determinada pessoa, se ela modificar uma palavra, de repente, perde o sentido daquilo que o poeta quer se expressar. Então, eu imaginei isso, estava acontecendo, aí eu me senti um, assim, meio restrangido, certo? E faço a poesia, depois que vem a pessoa corrigir, porque na poesia, quando ele faz a correção, só se mexe no acento, na vírgula, e não pode mudar as palavras. Então, esse é o meu sentido de fazer, de acontecer com esse livro. É, a poesia também, no geral, o senso geral, entende que tem muita questão, utiliza muito a ferramenta da rima. O senhor utiliza essa ferramenta? Olha, há poesias que estão bem rimadas no esquema, mas aí eu penso em si, que as minhas poesias são do, pode-se dizer, do modernismo, né? Que a poesia, as minhas poesias, não tem aquelas rimas que deveriam ter mesmo, mas a maioria das poesias contém rimas. E o senhor tem algum poeta que é uma inspiração para a sua produção literária? É o Marcos Arrébola, o professor Marcos Arrébola, é também que, ele é muito objetivo no seu pensamento, certo? Então, aí eu venho seguindo os trabalhos dele em referente a poesias. Ele é um escritor capixaba, que dizia, ele já veio ao nosso programa. Capixaba, já esteve aqui no seu programa, certo? E ficou muito feliz de ser entrevistado, porque ele até comentou, falou, poxa vida, é um patamar de lançamento da literatura capixaba. O senhor acha que, de alguma forma, esse contato com outros escritores ajuda na sua produção? Ajuda em muito, porque a cada vez que você lê uma poesia de outra pessoa, ou outro poeta, aí você fala, poxa vida, que expressão legal que ele usou nesse tempo. Aí você vai pensando e vai evoluindo cada vez mais referente às poesias que você está fazendo. Então, eu procuro sempre estar lendo, porque a partir do momento que você está lendo, você está evoluindo. E corrigindo aquilo que você está fazendo e não está tendo aquela alta correção onde deveria ter. Mas não assim, você lê para escrever referente àquilo que ele escreveu, mas para você ter um segmento nas suas poesias. Ter uma referência, seria isso? Uma referência nisso. E como funciona para o senhor, seu Basílio, a questão do leitor? O senhor escreve já pensando nesse leitor, ou isso é uma coisa secundária? Quando eu escrevo a poesia, aí eu penso, poxa vida, eu estou fazendo essa poesia nos meus sentimentos, no meu pensar poético. E acredito também que se uma pessoa lê e não gostou, outra vai ler e pode gostar. Então, pode ter, né? Aí, se você for pensar unicamente no escritor que está lendo aquela poesia, você deixa de escrever aquilo que você realmente está pensando. Aí, cabe a cada leitor entender ou amar aquilo que você está escrevendo. E como o senhor se sente quando uma pessoa elogia ou também critica? Porque o leitor, ele tem essa abertura. Como o senhor falou, pode gostar e pode não gostar. Como é receber uma crítica, por exemplo? Eu acredito que a crítica é necessária. Porque através de uma crítica, do leitor, que você já fez seu pensamento, já passou em poesias, aí ele faz uma crítica. Uma crítica que pode ser, ao meu pensar, uma crítica ruim ou uma crítica boa. Mas através da crítica boa, é um elogio, é claro. Mas quem faz uma crítica ruim, ele está fazendo evoluir. Porque a cada barreira que nós temos na nossa vida, ao superá-la, estaremos caminhando para outras barreiras, e já temos experiência das anteriores. E o que o senhor deseja despertar no seu leitor? O que o senhor pensa, eu gostaria que o meu leitor sentisse isso quando lesse o meu livro? Olha, quando ele lê o livro, eu imagino assim, poxa, ele está sentindo nesse momento o que ele está lendo. Certo? E se um jovem está lendo referente ao que eu falei, os caminhos que a juventude estão encarando no mundo atual, certo? Possa modificar o pensamento dele referente àquela poesia que ele está lendo, que foi um caminho que poderá ser aberto no pensamento de jovem dele. Agora, como o senhor já falou, a poesia é falar muito de si. Como o senhor trabalha essa questão da exposição? Porque é uma forma de se expor também. Como o senhor trabalha isso? Olha, como eu disse anteriormente, que você em qualquer momento onde você está, perceptivelmente, você vê assim, por exemplo, uma pessoa caminhando, o modo daquela pessoa está caminhando, a partir daí que nascem as poesias. E também, para você falar da poesia, existem realmente muitas coisas que estão dentro de você que você está exteriorizando. E no senhor, quando que a poesia ela despertou esse interesse de começar a escrever? Já foi desde jovem, desde criança? Quando que o senhor começou a escrever? Olha, Deus de criança mesmo, eu já comecei a escrever, certo? E fui armazenando essas poesias e muitas poesias foram extraviadas aquelas que eu escrevi. Aí depois, teve um determinado momento, eu falei, poxa, eu estou escrevendo as poesias, elas estão nascendo assim, é... legal. aí eu pensei, a partir desse momento que eu pensei a correr atrás e fazer um sonho de editar um livro, né? Porque a pessoa que está afim de escrever um livro, porque o homem para ser completo, que é um ditado bem popular, né? O homem precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso eu já realizei meu sonho. E na juventude, o senhor teve alguma influência da sua família que te apoiava? Teve alguma figura especial que te incentivou a continuar a produção literária, a investir nisso? É, mas a família ajudou muito, né? Referente à poesia e também mais que eu, é... A maior parte da minha infância mesmo foi num colégio, num colégio interno, que foi da Orde de São Carlos, no Ipiranga, certo? Time da Orde de São Carlos que para vocês estavam se preparando no seminário. então passei mais a infância dentro de um colégio. Agora, seu Basílio, a poesia, ela tem características muito específicas. O senhor escreve algum outro gênero literário? Por que escolheu a poesia? Por que a poesia? Porque tem muitas coisas que você gostaria de estar falando para a pessoa, mas não é aquele momento adequado para você estar falando ou nunca aparece o momento para você expor aquilo que você está falando, porque vamos justificar pelo tempo que é muito curto entre as pessoas. Então, a poesia não, você senta ali na mesa, começa a escrever sua poesia, começa a se exteriorizar, certo? E a coisa começa a brotar dentro de você como você gostaria de estar falando para outras pessoas. E muitas pessoas lerão aquilo que está dentro de mim. Agora, seu Basílio, a gente daqui a pouco continua esse bate-papo. Vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo que é com o escritor, poeta e artista plástico Levi Basílio. Seu Basílio, vamos conversar um pouquinho sobre a produção do seu livro, o Estradas das Poesias. Começar pelo título. Por que a escolha desse título? A Estrada das Poesias, eu acredito, como poeta, que a poesia não pode ter, como eu falei anteriormente, um caminho direto naquilo, só aquilo, só aquilo. Porque a poesia tem que atingir vários pontos. Do lado do amor, do lado social, do lado que eu mesmo sinto ao escrever a poesia. Então, tem vários segmentos. E a estrada nos leva para vários caminhos. E com relação à produção gráfica, a capa, por exemplo, o senhor comentou comigo que é uma obra sua, já que o senhor também é artista plástico. Como foi pensar uma obra do senhor misturar artes plásticas com a poesia? Como foi essa produção da capa, a produção gráfica da sua obra? A produção gráfica que está na Estrada das Poesias, uma tela minha. Porque a artes plásticas também sempre caminhei, certo? E sou autodidata na artes plásticas. E tive um pensamento, para colocar todas as telas coloridas no intervalo do livro, outras páginas, aí estaria num custo operacional muito alto. Aí eu falei, como eu poderia divulgar minha tela junto ao meu livro? Então, eu coloquei na capa uma tela, certo? minha e também, para divulgar também que eu sou fundador junto com o doutor Tacla, lá da Serra, chama Artes Prásticas. Ele é o presidente, eu sou vice-presidente da Artes Prásticas, chama-se Associação da Artes Prásticas da Serra. Então, foi uma coisa de uma maneira, de eu estar divulgando a minha poesia e divulgando também as artes prásticas. E por que o senhor escolheu essa obra especificamente para a capa do livro? Porque essa aí é o universo e o universo vem bater juntamente com as estradas. Então, aí vem a Fênix, que é da mitologia grega, certo? Porque todo sonho pode se acabar, mas esse sonho poderá ressurgir novamente das cinzas e tomar novamente seu caminho. E essa tela vem estar junto com as estradas das poesias. E o senhor acha, provavelmente sim, pelo que o senhor já me falou, que artes plásticas têm muito a ver com a poesia. De que forma uma influencia o trabalho da outra na sua vida? Porque as artes plásticas, o segmento que eu tenho é abstracionismo. No abstracionismo, você pega uma tela, fica em frente dela, de repente, cinco minutos, quinze minutos, ou até vez, muito mais, para você começar a olhar aquela tela e, de repente, começa a surgir na sua mente o abstracionismo. E, através do abstracionismo, é como você estiver olhando para as nuvens e, naquele momento, você vê imagens naquelas nuvens. Então, o abstracionismo acontece isso. E a poesia também. Às vezes, você lê uma poesia de acordo com o momento que você está lendo, naquele momento, a poesia que está passando na sua mente, de repente, se enquadra totalmente com essa poesia, como você estaria enquadrando na artes plásticas, que seria o abstracionismo. aonde você vai figurar mil coisas que estão navegando no seu cérebro junto com essa tela. Agora, eu queria saber um pouco do senhor como foi o processo de publicação, porque o senhor participou de uma lei de incentivo, que é a Lei Chico Prego, do município da Serra. Como foi a participação nessa lei de incentivo? Olha, é de suma importância a Lei Chico Prego. Por quê? Tem muitas pessoas que têm o sonho de editar um livro, mas, monetariamente, não têm condições. E está muito caro mesmo para se editar um livro. E surgiu essa Lei Chico Prego, que ela ficou parada há muito tempo, depois ela ressurgiu, certo? Através de pessoas que sempre batalharam junto a ela, com o Clério Borges, o Aurélio, certo? Muitas pessoas reativaram a Lei Chico Prego. Até o Tacla também foi presidente desse projeto, Chico Prego. Então, a partir desse momento que ele ressurgiu, igual uma fênix, e eu estava nesse momento do ressurgimento da Lei Chico Prego. E fui beneficiado com a edição desse livro. E também, é uma coisa que está sendo importante mesmo, porque a Lei Chico Prego não só fica dentro da literatura. A Lei Chico Prego tem o teatro, tem o som, artes práticas, literatura. Então, tem várias câmeras que cada câmeras, que quando recebe o projeto, cada câmera analisa aquele projeto. Por exemplo, a câmera da literatura, a câmera teatral, a câmera do vídeo, certo? Então, cada câmera chega o projeto na mão e ele tem que analisar profundamente, certo? Sem pensar para quem está pensando, está... E nem conhece as pessoas, muitas vezes, nem conhece a pessoa. Então, ele analisa aquele projeto, depois retorna esse projeto, é analisado novamente e depois se passa uma peneira, porque o dinheiro não é aquele dinheiro que se chegar a mil obras, mil obras, que tem capacidade de estar na lei Chico Prego e ser realizado, o dinheiro, o capital não dá. Então, vem a peneira e através dessa peneira é que os conselheiros sofrem cada vez mais, porque obras que ele fala, puxa vida, gostaria que essa obra fosse editada ou fosse programada, esse cantor estivesse aqui, certo? já com o projeto dele realizado e a peneira vai peneirando cada vez mais. E nesse momento que o conselheiro vai sofrendo ainda cada vez mais na lei Chico Prego. Difícil, né? Difícil. Difícil mesmo. E o senhor, como escritor e como artista plástico, o senhor acha que ainda falta esse tipo de incentivo aqui para os escritores, para os artistas capixabas? Falta. Falta. Não assim que realmente a lei Chico Prego lança o trabalho dele. Pode ser teatral, pode ser no som, certo? Pode ser na artes práticas, mas o que acontece? Depois que é editado mil livros e fica cem para ser distribuído nos colégios, nas bibliotecas do município ou talvez até do estado, acontece o seguinte, que ele não tem como divulgar sua obra. porque ele soube escrever aquele livro, mas ele não tem um relacionamento público, ele não sabe aonde ele vai, como ele vai, como ele vai fazer para o livro dele ou o trabalho dele ser divulgado. Mas isso está acontecendo. Existe uma equipe que já está fazendo isso, que é a CTC, o Conselho dos Poetas Trovadores, Clube dos Trovadores Capixaba, está fazendo isso e divulgando cada vez mais. Como um acontecimento que teve, que nós fizemos durante um ano, que se chamava esse Quinta Literária, foi lá no shopping de Laranjeira, certo? Numa área que misturava barulhos, que na área de alimentação, e nós conseguimos ser bem acensorados lá e tivemos essa realização durante um ano. E aí se começou, aonde se apresentavam escritores, poetas, cantores, então juntava todo mundo que estava inserido na lei Chico Prego, aonde estava acontecendo essa divulgação. então nós vamos procurar fazer novamente essa Quinta Literária, que foram três pessoas que começaram a Quinta Literária, como Clério Borges, que é presidente do CTC, do Clube dos Trovadores Capixaba, o Marcos Arrébulo, que é escritor e poeta, e professor, e eu também, que nós fizemos a realização da Quinta Literária. Esse evento que o senhor falou a Quinta Literária era uma forma, então, do escritor estar próximo ao público e divulgando a sua obra, é mais ou menos por aí? É, realmente uma pergunta importante que você fez, porque ali, aquele escritor que estava com mil livros lá na gaveta, não sabia onde divulgar. E através dessa ideia, partindo do Clério Borges, do Marcos Arrébulo e Basílio, nós estamos divulgando o trabalho das pessoas que não têm como divulgar o seu trabalho. Então, isso está acontecendo e nós vamos continuar nesse programa. Quer dizer, o senhor falou que o senhor, pela experiência do senhor como escritor e como artista plástico, a dificuldade, muitas vezes, é depois de publicar essa orientação. E esse tipo de evento, como o senhor falou, que é o Quinta Literária, é essa forma de estar próximo e de estar divulgando. O senhor que participou desse evento durante tanto tempo, o senhor percebeu essa diferença? Poxa, e muita. E porque as pessoas que participaram da Quinta Literária e até as pessoas que sabiam que quinta, de final de cada mês, a última quinta de cada mês, estavam lá acompanhando o nosso trabalho, falaram, poxa, vai ter mais, ou não, como é que fica? E os escritores, as pessoas que participaram, foram homenageadas também, porque ali não é simplesmente um fato deles estarem presentes, ali também eles recebem as medalhas, troféus, certo? Referente à programação que eles estão fazendo. Então, de suma importância, eles se sentem presentes e falam, poxa, além de eu estar divulgando meu trabalho e nesse acontecimento, eu estou sendo homenageado. Então, esse é um trabalho que condiz com as pessoas presentes na quinta literária. Agora, o senhor também participou de uma coletânea de poemas que se chama Serra em Prosa e Verso. Como foi essa experiência? É, foi um convite que antes de ser editado esse livro, que foi uma força também, aí o Clério Borges me convidou para me participar dessa coletânea. Eu falei, poxa, estão me convidando para me fazer participar de um livro? Me deixou feliz com isso. Aí eu coloquei as poesias, a poesia foi editada nesse livro e me sinto feliz por isso. E, a partir desse momento, aí corri atrás, comecei a juntar minhas poesias e foi, como você me perguntou anteriormente, não mencionei, mas essa foi uma das partes que foi o fator do meu livro ser editado. E o senhor, nesse momento, está preparando alguma novidade para os leitores? Está trabalhando em alguma nova obra? Estou trabalhando e já está na mão do Mauri, certo? Uma pessoa de gabarito extremo mesmo e já está preparando esse livro para ele ser editado. Também são poemas? São poemas e chama-se nascentes poéticas. Mas eu não posso dizer esse livro vai ser editado, ele tem que passar pelo Conselho de Cultura da Lei Chico Prego. Então, seu novo livro ainda está em fase de projeto? Ele está no projeto, mas eu acredito, se não for aprovado agora, então, mais daqui a cinco anos, seis anos, aí, como eu falei, como existem as barreiras na vida da gente, a gente tem que superar essas barreiras e através de outras barreiras e cada vez tentando, cada vez mais lutando contra essas barreiras. Mas, se ele não ser não aprovado, não considero como uma barreira. Simplesmente, foi mais uma parada, né, na edição do meu livro, mas continuarei até ele estar na praça. E o pessoal que estiver em casa, nos assistindo, que quiser entrar em contato com o senhor e conhecer um pouco da sua obra, como é que faz? Olha, pode ser através do meu e-mail, que é creditobase arroba e arroba ponto com ponto BR. E poderá ser pago pelo PagSeguro que funciona online. Então, pode te mandar um e-mail que o senhor combina depois. Combino, explico tudo direitinho como é enviado e o frete é grátis. Tá ótimo. Seu Basílio, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Olha, estou realmente feliz por esse acontecimento, certo? E eu acredito que é uma base onde está tendo uma sustentação para a literatura capixaba. E fico feliz e convido os escritores, né, que querem divulgar através do seu programa serão bem assessorados. Muito obrigada. Bom, nosso programa O Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Mas você pode entrar em contato comigo por e-mail. Anote aí. É tvassembleia arroba al ponto as ponto gov ponto br e continue com a nossa programação. Até a próxima. TV Assembleia Canal Cidadão. Alado, poeta, dizem que duvida a pedra inerte, mas qual sonho tenho que eles não tiveram no transitar de cada olhar. Dizem que tenho minha alma sobrine, qual pássaro no azul do céu, mas qual ser ainda não voou alado em sua mente, osano no infinito e foi um Deus em um instante. Apontam-me com o dedo dizendo, lá vai aquele poeta, pudera sê-lo, em seu coração a dor jamais teve morada. Mas qual vivente que por segundo às vezes ainda não trocou a dor por sorrisos neste breve passagem da vida. Eu apenas grito calado no abismo de minha alma sou apenas um ser que caminha entre as dores ou alegrias nas asas da poesia. voltas e tens und mesmo todo eu meu tudo eu você eu